Meu nome é Hayara Amaral, mas pode me chamar de Eriquinha Eu tenho vários hits na bolsa e um deles é Eriquinha, que é sobre mim Quando eles me chamam, eles falam Eriquinha, Eriquinha, Eriquinha Porra da buceta é minha Porra da buceta é minha Quando eles me chamam, eles falam Eriquinha, Eriquinha, Eriquinha Porra da buceta é minha 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 Eriquinha